A TV Gazeta já foi censurada. Ficou 24 horas fora do ar, porque o censor ouviu o que não devia e não conferiu. Na antevéspera da votação da emenda das diretas, nessa ocasião eu combinei com o senador Orestes Quercia de fazer uma entrevista com ele por telefone. E na ocasião fizemos duas entrevistas. Uma era uma entrevista metafórica, que falava sobre o tempo, o trânsito, as nuvens em Brasília em torno do Congresso, e outra era uma entrevista efetiva. No entanto, a nossa transmissão telefônica estava grampeada e não apuraram que a transmissão tinha sido aquela da conversa aparentemente sem significação. Gazeta e você. Juntos há 40 anos.